Suicídio Texto extraído do livro, Sob a Luz do Espiritismo, ditado pelo espírito Ramatiz e psicografado pelo médium Ecilio Mais. Editora do Conhecimento Pergunta Não constituiria um atenuante nos casos de suicídio, quando a noção de honra e dignidade leva a pessoa a ele, ou pela perda de seus bens? Resposta de Ramatiz A grande lei leva em consideração uma vírgula da ação humana e de sua motivação, e tudo é pesado e medido com exatidão. Assim, a honra e a dignidade humana são levadas em conta, como efeito de uma educação dentro dos padrões superiores da conduta humana, e, também, será observada e computada a quantidade da vaidade, do orgulho e de outros defeitos dos humanos. Tudo isso será adicionado à conta kármica para a próxima reencarnação, todavia, a nova experiência na matéria terá de ser feita em situações mais precárias. Já a perda de bens materiais, como causa do auto-extermínio, é considerada um agravante e, logo, levará a um reajuste ainda mais penoso, porquanto o espírito encarnado nada tem e nada leva do universo da forma, a não ser o bem praticado, o amor desinteressado e a sabedoria adquirida. Isso tudo representa os tesouros do céu, o resto são os bens terrenos, que passaram a ser corroídos pela ferrugem do tempo. Pergunta Temos sabido de alguns casos em que jovens desiludidos por desenganos amorosos, ou por não aceitarem as restrições familiares, bem como cônjuges abandonados pelo outro, deixam uma comunicação, culpando algo ou alguém, como causa de seu suicídio. Isso pode ser considerado como um motivo relevante? Resposta de Ramatis Não. Lembramos sempre a diferença entre a vida eterna e a momentânea. A primeira é a consequência de todo o acervo acumulado no perispírito, enquanto a segunda é o reflexo desse acúmulo no instante fugidio, de uma existência terrena. Sabe-se ser a ascensão espiritual produto do trabalho constante da razão humana para vencer impulsos instintivos animais e, portanto, casos de frustrações em nome de um petenso amor, onde uma paixão irrefreável, causar o ato irracional da própria morte, somente se demonstra o atraso da individualidade que necessita o devido corretivo pedagógico, na sublime escola da vida. O mesmo poder se ia, argumentar quanto aos adolescentes rebeldes, que se matam com a intenção de punir os pais, cujo único interesse é a felicidade deles, educando-os para que sejam cidadãos úteis e responsáveis na sociedade, onde terão de se integrar um dia.